salve salve família beleza também que vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo aqui para o nosso canal marcelo tech e tem hoje o vídeo de hoje a respeito desse jogo aqui o de deadly stillness né mano que vai estar falando aí mano esse jogo que tá muito insano vale ressaltar e lembrar que esse jogo se liga mano foi um jogo foi desenvolvido por uma única pessoa mano tá é no total de desenvolvimento desse jogo está chegando a 17 dias que esse jogo foi no total o cara gastou 17 dias para chegar do jeito que está agora esse game mano esse game está na steam mas para você poder baixar na steam você precisa alterar a região né do seu da sua skin pra você está baixando ele beleza é tem vários vídeos aqui no youtube ensinando como você baixar ele mas vamos falar a respeito da nova atualização que saiu hoje tá aqui saiu uma atualização mano mostrando que mudou algumas coisas mudou a animação do cabelo da personagem mudou o jeito de recarregar mudou o jeito quando o sangue espia quando você dá um hs no zumbi que antes aparecia de um jeito agora tá aparecendo de outro tá ea gente vai tá conferindo nessa game play aqui mano tá então vamos nós aqui settings eu vou deixar que o meu já numa qualidade aqui médium tá já tá tudo médio aqui pra que é ter um fps mais ou menos aí tá pra gente ficar por dentro e ver como é que tá eu não sei o que esse foco então vou deixar em 90 mesmo ele se alguém souber depois comenta vou ligar aqui para mostrar o fps aqui na tela vocês estarem acompanhando aí tá meu pc é fraco a descrição vai na a a a a especificação do meu pc vai sair na descrição do vídeo embora logo pra game play mas vamos clicar aqui start já vamos pegar a feminina né porque no na última game play que eu fiz desse vídeo aqui desse jogo eu mostrei que o cabelo dela tava meio bugado mas não tava dando de mexer agora parece que olha aí não tá botando agora vamos ver que se lá dentro do mapa a tá legal mas não sei se jogou de vermelho se jogou de branco na de branca é bem bonito em ver eu vou colocar de branco velho vamos lá vou pegar a scar que é o modo mais fácil beleza e agora foi acrescentado além desses dessas melhores que eu falei agora nem isso foi acrescentado também o novo mapa que é esse aqui a chinês e outlet chinês e olha que é os becos da china ali becos chineses digamos assim né e foi acrescentado também a lanterna na arma porque a lanterna porque esse mapa aqui mano é de noite beleza então vamos já dele aqui conversar nele então vamos lá vamos entrar aqui na game play molhar aqui um pouco a garganta como de padrão ele mostra que o que é do teclado que você vai usar para tirar tal agora nós temos o reload no r é já tinha né só que agora mano ela não recarrega automático você tem que apertar para recarregar então quando você tiver jogando você tem que ficar atento a arma descarregar outra coisa é o flash light que ela luz da da arma agora ela tem uma lanterna né então isso é interessante até porque também esse mapa que ele é de noite então você vai precisar usar lanterna eles vamos nós aqui ó a melhoria a animação mudou a animação do quando você entrar no jogo você vai ver que animação está diferente muito bem que estamos com a nossa personagem feminina olha só o cabelo dela agora ó tá melhor né não está mais aquela coisa mais grotesca vamos ver que outra coisa que está bacana aqui ó a lanterna que eu falado agora a água aqui ó uma parte clara que vou mostrar pra vocês aqui que a arma tem uma lanterna deixa eu ver também teria que virá lá pra cá pra vocês poderem ver não é melhor aqui no canto e virá ok a lanterna galera aqui ó na na ponta da arma e tem uma lanterna tá vendo vamos apertar o t é ó liga a luz a lanterna porque se tratar de ser à noite né mano bom ter a lanterna pra você poder visualizar o zumbi ok vamos ver o que mais tem aqui diferente opa já tá vindo meu Deus do céu caralho velho quase que morri agora de susto caramba mano é o personagem ficou melhor é uma coisa que tem aqui que eu não achei ainda bacana é que não dá de subir ainda nas coisas cara isso aí eu achei meio fraco vamos dar uma melhorada aqui no gráfico mano deixa eu ver se dá de melhorar para quem tem nenhum zumbi agora ali o outro no máximo que o fps vai cair mano mais um pouquinho aqui é você tem certeza sair não melhorei eita caraca moleque já veio que nem louco eu vou subir dessa lanterna aqui mano vamos ver se deu uma mudança aqui no gráfico velho não dá de ver e agora eu tenho que matar 70 meu deus um susto mano acho que vou deixar o gráfico todo no médio mesmo se não conseguir fazer nada aqui ai 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 tá levantando tá levantando sai 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 morre morre morreu eu em credo bicho tá lá ela tá levantando tá levantando no no essa aqui que tá levantando morre tem caraca mano pois é a animação ali ela vai levantar velho não acredito vou aqui no médio médio tudo no médio beck no mano que coisa vamos lá então vamos lá que vocês estão achando galera que vocês acharam desse jogo mano comenta aqui embaixo fala isso você já jogou Eita 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 descarregou ai 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 vou morrer vou morrer ai corre 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 carai velho mano tô pra morrer velho como que eu vejo minha mochila mano aqui não tem como ver mochila ferrou mas eu sei que eu tô pra morrer velho olha aí ai outra como eu disse agora aumentou a quantidade de zumbis que o meu teu matar tem que matar 70 ah antes era 25 das munição mano E私 é rei feio os tiros E ży E II Eu tô com a lanterna acesa? Não tô, então por que vocês estão vindo atrás de mim, mano? Caraca, onde tem munição? Aqui, aqui tem uma caixa de munição aqui. Aqui, deixa eu ver se tem mais munição aqui. Aqui tem outra. Eita, que eu demorei pra matar aquele ali. Descarregou. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Corre! Que merda! Que merda! Vou prestar atenção na... Mano, tá mais difícil agora, hein, cara. Matar... Matar 70? Agora que eu matei... 27? Será que pra cá tem mais? Tem... Tem... Nossa, o bicho desvia, mano! Eita! Já era, morri. Mano, tá mais difícil, hein? Caraca, meu bom! Vamos voltar aqui pro começo. Galera, não vou fazer a partida toda até ganhar, porque tá difícil. E olha que eu tô no fácil. Vamos ver quantos... Vamos só entrar aqui, mano. Vamos ver. No nível hard, quantos tem que matar? Vamos entrar aqui. Eram 25 no nível fácil. E agora tem 70 no nível fácil pra você matar, mano. No nível difícil vai ser quantos, cara? Vamos esperar. Vamos esperar aqui pra ver. O nível aqui você escolhe pela arma, né? Praticamente. A AK, deixa eu ver se ela tem... 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 Tem silenciador também. E na AK ainda tá 70 ainda. Tá os mesmos 70. Bem, vamos ver se a AK tá bacana pra atirar com ela. Deixa eu ligar a luz agora. Agora eu vou te ligar a terra acesa. Eita... A AK é mais difícil de atirar com ela, hein, galera. A AK é bem mais fácil. Eita... Eita... Parece com Light não cria aquela corrente Eita que steel assim vem só場. Perdi. Lembrathink... Como ficou lendo. La um pouco. ÿÿÿÿa. Olha como é difícil, mano. A mira tá na cabeça e ele não tava acertando, velho. Olha como é difícil, mano. A mira tava na cabeça e ele não tava acertando, velho. eu acho que aquele ali morreu nossa fui inventar de esperar ele passar no portão esse pra cá tem mais deixa a luz dando até nascer eita meu deus já foi morrer de novo caralho escuro velho matei caraca velho porque eu falei que isso aí é só fazer só um pedacinho vem não, vem não vem não, vem não também não vem não eita pô, vai ter que ser na porrada porque se eu for parar pra mirar aqui não vai dar certo deixa eu correr pra lá agora caraca velho, tem que matar na porrada mano 42 ainda mano não vem mas tem 40 aí eu apontou 36 tem que chegar mais perto quer dizer ó tirando de longe não vai resolver Meu Deus do céu Tupou morrer, véi Corre, Berg Eita, pô Vou ficar cercado Corre, corre Já era É doido Vai tá difícil, hein mano Mas é isso, cara Vou voltar pro lado aqui Que tá difícil, vou dar uma treinada aí Comenta aí se vocês estão jogando O que vocês acharam Tá bacana Não tá, a animação tá legal A animaçãozinha ali De ter que recarregar Ter que pegar munição mais agora E a quantidade de zumbis aumentaram Mano, esse jogo promete muito Assim que se colocar mais missão Vai ficar mais top ainda, mano Comenta aí Baixa o jogo aí Se você ainda não baixou Vou deixar o link aí De um vídeo aí Ensinando como você baixa E é isso, galera Vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui